Amor, festa e devoção, ensinamentos dela para bem viver Meu canto é teu, minha senhora Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O orvalho vale a flor que nasce desse prazer Nesse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Uma jangada à deriva, céu aberto Traz os corações despertos a sonhar com terras livres Veio amanhã e eu parti Mas como cheguei aqui, os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Eu vi Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O orvalho vale a flor que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Teu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Eu vi, virei estrela Uma jangada à deriva, céu aberto Traz os corações despertos a sonhar com terras livres Veio amanhã e eu partiu Mas como cheguei aqui, os astros podem contar No dia em que me perdi No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi Virei estrela Eu vi Trem do desejo No dia em que me perdi